Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar, pessoal, o possível significado de você sonhar com a casa desmoronando ou sonhar com a sua casa está desmoronando, que eu acredito, pessoal, que esse tipo de sonho são um tipo de sonho muito comum e muito frequente que muitas pessoas acabam sonhando, entendeu? Geralmente, pessoal, quando a pessoa sonha que a casa está desabando, eu acredito muito que essas pessoas estão passando por algum tipo de problema, entendeu? Geralmente, pode ser problemas familiares, em alguns casos, problemas relacionados à família ou pode ser problemas pessoais, que alguma coisa na vida da pessoa está desabando, entendeu? Geralmente, essa pessoa está passando por algum tipo de problema ou algum tipo de sufoco emocional, entendeu? Sonha que a casa está desabando, geralmente, pode também mostrar algum tipo de preocupação que essa pessoa está tendo. Preocupações, sim, bem grandes, tá, pessoal? Na maioria das vezes, as pessoas que sonham com a casa desabando estão passando por algum tipo de problemas pessoais em sua vida, que alguma coisa na vida da pessoa está desabando, que alguma coisa não está caminhando do jeito que deveria estar, entendeu? Significa que a pessoa não está tendo progresso em sua vida, entendeu? Eu acredito, pessoal, que todo mundo que sonha que a casa está desabando, alguma coisa na vida da pessoa também está desabando. Alguma coisa não está indo do jeito que a pessoa gostaria que fosse, entendeu? Então, eu acredito que sonhar que a casa está desabando é um sonho muito ruim. Mas na maioria das vezes, pessoal, quando a gente sonha que a casa está desabando, significa que alguma coisa na nossa vida também não está indo muito bem. Alguma coisa está te deixando com autoestima muito baixo, ou alguma coisa está te deixando para baixo, ou você está fracassando em algumas coisas. A sua vida pode chegar ao fracasso se você continuar na linha que você está, na estrada que você está. Muitas vezes, pessoal, mostra que o destino que a gente está seguindo em frente pode não ser o melhor para a nossa vida, entendeu? Então, você tem que mudar certas atitudes que você está tendo em sua vida, tá bom? Senão, a sua vida pode desabar e desmoronar, igual a casa do seu sonho, tá bom? A casa do seu sonho, pessoal, que está desmoronando, pode representar a sua vida também, que está desmoronando, que está fracassando, tá bom? Então, é um sonho muito negativo, tá bom, pessoal? Sonhar que a sua casa está desabando, tá bom? Porque você pode vir passar por conflitos, tá? Ou até mesmo é relacionado à família. Mas na maioria dos casos, pessoal, está relacionado diretamente à sua vida. Que a sua vida também está desmoronando e corre um grande risco de fracasso, tá bom? Então, você tem que mudar certas atitudes que você anda tendo em sua vida, tá bom? Arrumar o que está de errado na sua vida. Porque alguma coisa na estrutura da sua vida não está certa, tá bom? E a qualquer momento pode acabar desabando, igual a casa do seu sonho, tá bom? Fiquem todos com Deus, pessoal, e até mais!